E aí Chiafai, aí GTG, olha como é que nós tá João Dainestan, valeu Estiloquinha, tá ligado? Vou te levar pro Mirante pra avistar a paisagem Já fiz o corre da cedo, vai ter canque à vontade E se os reme brotar, é fuga de nave O vida é fumbi, mas vai tá suave No final da noite vai rolar aquele abate Bate, 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 bate É piru na tcheca das bandidas com vontade Bate, 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 bate É piru na tcheca das bandidas com vontade Bate, 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 bate Pois eu acordei bem cedo com vontade de voar Peguei minha mil e cegolei, eu já fui para o lar Peguei naquele contato um belo mirante à luz do luar E se os brotar, brotar, nós mete o pé de lá Descendo do mirante, trombeiro, corda de fogo Botando uma Mercedes, fugindo da minha dura Eu e a maldita, quase caindo na curva Sorte que a malandra é treinada na garupa Facileira e que briga a esquerda, tá normal, tá uma urra Diz até que ama com toda essa loucura Diz até que ama com toda essa loucura Velha e flota ainda está, ela não esquece Diz até que ama com toda essa loucura Ela paralisou quando me viu na rua Teto solar com sol refletindo na lupa Não imaginou que ia chegar onde chegou Viu que a firma é brava e que o mundão girou Mas tu com certeza lembrou do passado que me negou Caiu na própria armadilha, interesse e desamou Eu vou botar, fuder, as gato, a xerequinha Te esquecer, comer, todas as suas amiguinha Bom, você não deu valor verde, caô Nunca nem viu e vem com papo de amor Eu vou botar, fuder, as gato, a xerequinha Te esquecer, comer, todas as suas amiguinha Bom, você não deu valor verde, caô Nunca nem viu e vem com papo de amor Ela paralisou quando me viu na rua